Estamos no Més do Amor e o programa Belas Manhãs desta segunda-feira será super especial. E com um convidado que vai mexer com os nossos corações, Mr. Bao. E ainda vamos receber Gifty Paulo e a Gabe para uma conversa bem doce e agradável. Belas Manhãs, edição especial. Contamos com todos vocês. Belas Manhãs, edição de quarta-feira do programa Belas Manhãs. Teremos um espaço dedicado às notícias dos famosos com Aniceto Moss Paparazzi. Mais uma edição imperdível do quadro Olho no Olho com um convidado hiper especial. Uma das grandes lendas da música ligeira moçambicana, Kamal Givá. Na cozinha, o cantinho mais quente, o chefe Bila vai comandá-las. O Belas Manhãs sempre a pensar nas necessidades dos seus telespectadores. Contamos com todos vocês nove horas e pontos aqui na TV de primeira. Belas, Belas, Belas Manhãs. Amanhã às nove horas, Belas Manhãs. O programa vai começar daqui a bocado, só posso aproveitar e comer um bocadinho. É melhor fazeres isso. Enquanto tu comes, olha, eu vou controlando os minutos que faltam, sentadinha aqui neste canto. Ai, o nosso sofá cinzente. É verdade. Convidados especiais. O programa de hoje está simplesmente muito quente. Chefe Bila, tudo no ponto? Tudo no ponto. Ok, o chefe Bila diz que a cozinha está tudo preparado. Portanto, dentro de pouco tempo, não há o programa Belas Manhãs. Até já, família. Até já. Daqui a pouco, Belas Manhãs. O que nunca fazer numa entrevista de emprego é o tema escolhido para a próxima edição do programa Belas Manhãs. E porque continuamos no mês do amor, Mavundi é o nosso convidado especial e as músicas que ele irá cantar serão a escolha do telespectador. 9 horas e ponto. Belas Manhãs TV de primeira. Contamos com todos vocês. Até lá. Manhãs. Amanhã, às 9 horas. Belas Manhãs. Tem Belas Manhãs dentro de instantes na tela do amigo telespectador. Belas. 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 Belas Manhãs. Até já. Já estás preparada. Estou no clima. Belas Manhãs. Daqui a pouco, Belas Manhãs. Solidariedade Feminina é o tema do dia para a edição de sexta-feira do programa Belas Manhãs. E contamos com a Pâmela Pureza para uma conversa super interessante. Música. Música boa. Música. Com a Bu e o Mauro Flo. Convidados especiais. Alegria. Boa disposição e muitos conteúdos bons para todos vocês. 9 horas e ponto. Belas Manhãs. Na OND FICE. Aqui, na Maior e Melhor. Miramar. Até lá. Manhãs. Amanhã. Às 9 horas. Belas Manhãs. Dentro dos estantes. No ar. O programa Belas Manhãs. Já estou pronto. Até já. Até já. Manhãs. Daqui a pouco. Belas. Belas Manhãs. Cheval. hacete. Eu pseudo. Até já. quarter. Ou. Cu servis. I´m. O que é isso?